Música Estamos aqui na manhã dessa quinta-feira, canteiro de obras onde será construído o maior hospital público da região norte do Tocantins, o HRA, que terá 60 leitos de UTI, pronto-socorro, 12 salas cirúrgicas e mais 400 leitos clínicos. Logo mais, o governador Mauro Carlesse, acompanhado do vice-governador Vanderlei Barbosa, secretário de Estado, deputados e demais autoridades do município de Araguaína, estará assinando a ordem de serviço para reinício das obras do Hospital Regional da Cidade, que beneficiará a população de Araguaína e toda a região norte do Tocantins. Eu sou Alessandro Ferreira, direto de Araguaína, para a redação da Agência Tocantins, em Palmas.